Eu acho que pode dar um problema de questão de responsabilidade, justamente, porque essas decisões e as ações baseadas em A acabam muitas vezes não tendo a complexidade, as respostas não têm uma complexidade que muitas vezes você precisa ter num caso jurídico. A gente já falou, mas o que você vê de benefícios e riscos para esse uso dentro da advocacia? Você já começou a falar com relação a essa alimentação de dados, ter essa preocupação de saber que você ainda não sabe como é que esse dado vai ser utilizado pela empresa que está recolhendo. Você já começou, mas como é que você vê, de fato, como é que, digamos assim, de benefícios para o advogado e também os riscos para advogados que vão utilizar essa ferramenta dentro do dia a dia do escritório? Eu acho que pode dar um problema de questão de responsabilidade, justamente, porque essas decisões e as ações baseadas em A acabam muitas vezes não tendo a complexidade, as respostas não têm uma complexidade que muitas vezes você precisa ter num caso jurídico, então você precisa buscar para além disso e não usar y-líteres. Uma das coisas que está sendo muito discutida, inclusive tem vídeos mostrando isso, ainda são os vieses, porque até recentemente no SXSW, uma palestra da Mweb, que ela mostra lá que ela fez uma pergunta sobre CEOs. Então, ela foi testar para ver, porque esse teste foi feito em 2016, na verdade, no Google. Quando esse teste foi feito em 2016 no Google, que ela colocou do tipo, me mostre CEOs de empresas, o Google trouxe uma série de CEOs todos homens, homens, brancos, cisgênero, etc, etc, etc. E aí, a única CEO que apareceu era uma foto, literalmente, da Barbie, CEO Barbie, a Barbie como CEO, isso em 2016. E aí, você cai em 2023, fazendo esses testes, e de novo, o Google, tudo bem que a maior parte do CEO, se você pegar a Fortune 500, das maiores empresas do mundo, etc, sejam realmente homens, mas existem uma série de CEOs mulheres, e se você quer sair desse viés da discriminação, se você fala, eu quero um CEO, por que não aparece também mulheres? Porque a inteligência artificial, ela não tem um senso crítico, ela usa os dados que ela é alimentada, né? E aí, depois, ela coloca um parâmetro de, falando assim, olha, na cidade dos Estados Unidos, que a grande maior parte das pessoas são mulheres e tudo mais, tem uma empresa voltada para o universo feminino, que fabrica absorventes femininos. Me mostre o CEO dessa empresa. Tá lá, os homens de novo. E nessa, ele ainda conseguiu sair dos viés da discriminação, porque aí mostrou uma pessoa preta, né? Então, não eram só os brancos cisgênero, mas era uma pessoa preta também. Então, veja, tem os viés da discriminação que vem embedado nesse conteúdo. A questão da privacidade, da confidencialidade, como eu falei antes. O fato de você saber mostrar a sua competência profissional também é um risco, porque a partir do momento que você assume uma responsabilidade ética de levar algum tipo de comunicação ou sustentar determinada coisa jurídica frente ao seu cliente e tal, que você não olha, isso também pode acabar te afetando, né? Então, todas essas questões, e a questão também da transparência para o seu cliente, porque a inteligência artificial, se você usa o chat GPT, ele não mostra as fontes de pesquisas dele, de onde veio essa resposta. Então, todos esses são riscos. Quais os benefícios que tem? Primeiro, o aumento da produtividade, porque quando você faz uma pesquisa ali, ele te traz uma série de dados, o que pode te ajudar muito, né? Volto a dizer, você quer fazer um contrato simples? Então, você pode pedir ali, faça um contrato de compra e venda, aí você faz os parâmetros daquilo que você quer e tudo mais. Ele te dá um documento, sem colocar nome de cliente nem nada, vai colocar comprador, aí vai colocar aqueles, como se fosse os dados. Nome, CPF, endereço, pá, pá, pá. Então, ele vai colocar tudo bonitinho. Você pode pegar aquilo ali e fazer, de fato, uma composição a partir do momento que você leva para o seu Word ali, o seu editor de texto e usar aquilo ali. Então, ajuda nessa questão dessa produtividade para você fazer tarefas como pesquisa, para você fazer tarefas como desenvolvimento de alguns conteúdos, para você fazer tarefas como busca de jurisprudência, busca de dados em relação a questões que você precisa saber de pesquisa de maneira geral, de conhecimento e tudo mais. Então, isso acaba ajudando tabelas, modelos. Ele está indo na linha também da parte de códigos também, do coding e tudo. Então, hoje, os programadores, se você é um advogado ou se você tem alguém no seu escritório de advocacia que precisa desenvolver alguma coisa de tecnologia, ele te ensina passo a passo como você fazer determinadas coisas usando Python e linguagens de programação diferenciadas. Então, veja, a quantidade de aplicações que tem são imensas. Mas, precisa ter cuidado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.